A CIDADE NO BRASIL Todo o tempo que estás a gastar Até eu digo que agora tens no bolso Já só gastas ao almoço Já não te convidam para jantar Sei bem o que é vencer Só não sei como Porque é melhor se não esquecer Essa vontade de eu E até me vejo ficar bem Com um abraço ao outro Mas o que é certo é que eu não sei Nada sobre mim Vais de casa para o trabalho Todo dia a passar mal E ninguém a quer saber de ti Os amigos e as caras Esqueces que as pernas te perdeste Mas bom dia ficar por aqui Tens a cabeça do outro lado E aqui é só em vão Todo o tempo que estás a gastar Até eu digo que agora tens no bolso Já só gastas ao almoço Já não te convidam para jantar Ai, sei bem o que é vencer Só não sei como O que é melhor se não esquecer Essa vontade de eu E até me vejo ficar bem Com um abraço ao outro Mas o que é certo é que eu não sei Nada sobre mim Fares de casa para o trabalho Todo dia a passar mal E ninguém a quer saber de ti Os amigos e as caras Esqueces que as pernas te perdeste Mas não iria ficar por aqui E... 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 E...